Bom dia! Olha pra de volta! Hoje vamos dar início à nossa aula de ciência, pois hoje é sexta-feira. Vamos dar uma olhada no livro para vocês saberem o livro de vocês. Vamos dar uma espiradinha? O que é que você está olhando? É uma linda flor no fundo do mar! Vamos lá? Dá início à nossa primeira aula? O que será que nos encontra aqui hoje? Achei! Olhando de perto, ambientes aquáticos. Leia um trecho do livro A Escolinha do Mar. A escola de Dona Osto fica lá no fundo do mar. Nessa escola, as aulas são muito diferentes. Também, né? No fundo do mar, quem é que não quer estudar? O doutor Camarão, por exemplo, dá aula aos peixinhos menores. Um peixe inteligente presta atenção Não, aquilo que come. Não come minhoca com azol dentro. Nunca! E o maestro Vilas Peixe ensina aos alunos lindas canções. Os alunos dessa escola não são apenas peixe. Ah, por exemplo, estrela. A pequena estrela do mar. Tão graciosa, tão graciosa que é a primeira aluna da aula de balé. A lulita, a pequena lula, que é a primeira em caligrafia, porque já tem dentro dela penas e tinta. E há o sapo Patola, que só sabe andar de lado e, por isso, nunca acompanha as aulas de ginástica. Oh, coitado dele! A Escolinha do Mar é de Ruti Rocha, São Paulo, Salamandra, 2009. Ó, essa Escolinha do Fundo do Mar é diferente da nossa, porque lá tem uma diversão bacana. Além deles estarem debaixo d'água, há várias diversões para eles também. Na nossa escola é diferente. Sentamos numa carteira, conversamos com os colegas e lá não, lá há vários tipos de animais. Temos a ostra, o camarão, os peixinhos, quem mais, quem mais? Estrela do Mar, a lula e os alunos. Quem são os alunos, ó? O Siri, quem mais? Os peixinhos menores. Vamos lá. Circule no texto, acima, o nome dos animais que você acha que vive no mar. O que você acha, vocês vão procurar aqui no texto. Tá vendo? Nesse texto aqui, eles. Uma dica aí, no da Pro, tem alguns que já estão circulados. Todos eles vivem no fundo do mar. A canção citada no texto diz Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Você acha que é possível para um peixe viver fora da água? Por quê? Discuta com seus colegas e o professor. Quem vai ser o seu colega? O seu irmãozinho. E o seu professor? O professor? Não tem? Tem. Pergunte, mamãe. Um peixe pode viver fora da água? Aí a mamãe vai pensar assim, olha. Eu acho que não. Olha o Siri. Olha que peixe lindo. Ah, esse peixe aí eu queria colocar no meu aquário. Olha o anzol. Vamos aqui agora. Como já vimos, existem diversos ambientes no planeta Terra. Há diferença na quantidade e na variedade dos elementos que os compõem. De acordo com as características, os ambientes podem ser classificados em terrestres, que é a terra, e aquático, que é a água. Os ambientes aquáticos são cobertos por água. Eles podem ter água salgada ou água doce. Salgada é o mar, o oceano. E água doce são os rios, os lagos. Os oceanos e os mares são formados por água salgada e ocupam a maior parte da superfície da terra. Os rios, os lagos e as represas são exemplos de ambiente de água doce. Em cada tipo de ambiente, há seres vivos adaptados à vida naquele local. Vamos lá ver? Olha, o que significa adaptados? Aí vocês vão vir para aqui, olha, para essa parte amarela do livro tem. Adaptados, que possuem características especiais para viver em determinado ambiente. Ou seja, o peixe, o camarão, a ostra, eles são adaptados para viver na água. Os seres humanos, os animais, como o gato, o cachorro, eles são adaptados para viver no ambiente terrestre. Vamos lá? Temos aqui o rio. Quem é adaptado para viver no rio? Quais são os animais que são adaptados para viver no rio? No rio pode ser a cobra, o peixe, não é? Olha o oceano, olha que lindo aqui, olha, o mar. E no mar? No mar temos os peixes, porque tem peixe da água doce e tem peixe da água salgada. Lembrem, viu? Temos o peixe, tem o tubarão, tem a ostra, tem camarão. E aqui, Pró? Ai, que lago lindo, maravilhoso. No lago também, existem animais adaptados para viver no lago. Ó, que lindo essa paisagem aqui. No livro de vocês, ele vai estar ampliado, vai estar maior, melhor para vocês verem, viu? Vamos lá. Quem pode viver no ambiente aquático? Quem? A ostra, o camarão, ó, a estrela do mar, os peixinhos, a lula, tem mais. É só dar uma pensadinha. Essa atividade foi da página 32 e 33. Vamos lá, passando agora para o nosso ambiente terrestre. Vamos lá, que a prova vai dar uma lida. O ambiente terrestre são muitos variados. Eles são agrupados de acordo com o tipo de solo e a quantidade de chuva, de plantas e de animais, entre outros fatores. Por que o ambiente terrestre, ele é diferente do outro ambiente aquático? Porque aqui existe um solo. Esse solo podemos plantar, podemos criar animais, dentre outras coisas. As florestas e os desertos são exemplos de ambiente terrestre. A maior parte dos lugares construídos pelo ser humano, como as cidades, plantações, parques e jardins, também são exemplos de ambiente terrestre. O ambiente em que você mora se parece com algum dos ambientes da foto? Por quê? Tem algum ambiente desse aqui que se parece com o que você mora? Tem? Você mora na floresta? Você mora no deserto? Vamos lá saber o que significa cada um? Aqui, ó. As florestas tropicais são ambientes quentes e úmidos. Essas características favorecem a diversidade de plantas e animais. Ou seja, nesse ambiente aqui, só pode viver as plantas e os animais. Aqui temos o deserto. Os desertos são ambientes secos, onde quase não chove nele. As plantas e os animais sofrem adaptações para viver com pouca água. Ou seja, aqui os animais têm que se adaptar conforme o deserto. Não tem água para beber, não tem água para tomar banho. E o pouco que água que tem, eles têm que guardar, porque é muito difícil encontrar água nesse lugar. Já que na floresta é diferente. O tempo, o clima é quente, mas tem água. Tem plantações. Aqui você tanto pode encontrar animais e plantas, como pode encontrar também frutas para sobreviver. Aqui, pense em quantos tipos de seres vivos você deve ter notado que eles são diferentes uns dos outros. E também que vivem em ambientes diversos. Muitas características dos seres vivos são associadas ao seu habitat. Isso acontece porque, para sobreviver, os seres vivos precisam de alimento, de água e proteção. Aqui do lado. Habitat. Espaço onde os seres vivos vivem e se desenvolvem. Ou seja, é nesse ambiente aqui que eles costumam viver e desenvolver, de acordo com a sua necessidade. Marque nos quadradinhos a letra A para os seres vivos que habitam em ambiente aquático. E a letra T para os que habitam em ambiente terrestre. Escreva abaixo da foto o nome do ser vivo. Essa planta aqui, ela mora na água. Aqui, como é o nome dela? Flor de lótus. Olha o Tucano! E esse, ô, que lindo peixe-boi! E aqui temos o quê? Uma árvore. A IP amarelo. É uma planta. Cada uma, vocês vão dizer. Se ela vive na água ou na terra, na água ou na terra, na água ou na terra, na água ou na terra. Vamos lá, votar? O que foi que a gente estudou? Ambiente terrestre e ambiente aquático. Ó, prestem atenção que a prova está passando aqui no slide as atividades que vocês vão fazer. Vamos lá? Ó, primeira aula de ciências da primeira unidade. Pró, Silvia e Amanda. Segundo ano A e B. Assuntos para estudar e responder. Ambiente aquático e ambiente terrestre. Vamos lá? Atividades a serem respondidas do livro de ciências. Página 28, 29 e páginas 34 e 35. Pró, por que a página 28 e 29? Porque a Pró vai mostrar aqui a você. Na página 28 temos a atividade do capítulo. Essas atividades também estão se referindo aos seres vivos, ó. Aos ambientes que ele vive. Tá vendo? Aqui, ó. Vocês vão estar respondendo. Que a gente vai fazer a nossa correção. Vocês vão responder a página 28 e a 29 com a ajuda de mamãe. Qualquer coisa, vocês vão retornando aqui, ó. Lembra que a Pró falou desses assuntos. Ambiente natural, ambiente modificado. Então, vocês vão estar respondendo aqui. Esse daqui. Ó. Vocês vão responder esse. 28 e 29. Viu? E na próxima aula, a gente retorna revisando os assuntos. Bons estudos e até a próxima aula. E bom final de semana. Beijos. Fiquem em casa. Inscreva-se. Bons estudos e até a próxima aula. E na próxima aula.